Bem-vindos, nerdinhos, é tudo os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Ao meu lado temos o Marcelo Hazan, ou Hazan, ele ainda está decidindo qual será o nome artístico dele, que durante anos tomou parte ali no Globo Esporte, agora está com outros projetos, inclusive narrador de esportes, fez a peneira da The Just Game comigo. O Ogrão acabou de morrer para o Fierce Taco, esse é o Expectando Aleatórios, e nós vamos conduzir vocês por esta partida de duas, o Fierce Taco e o Solo estão na tela. Marcelo Hazan, seja muito bem-vindo, tudo bem com você? Tudo bem, meu querido Ogro, um prazer inenarrável estar com você aqui, depois de dividir a peneirinha da Just, que foi sensacional, e o Solo, que não está Solo, porque ele está em duo com o nosso querido Fierce Taco. Perfeito, e ali já tem a caçada do Drip Ozoal. Entendi, o cara, é tipo quando você, né, não sabe a letra e você canta a música junto, sai isso aí, Drip Ozoal, caçada 3.800 de dinheiros, o Solo faz o seu loot por aqui, não quero o Sigma, um lança-mísseis excelentíssimo, já teria pegado inclusive, porque na caçada tem um caminhão ali, o Marcelo Hazan. É verdade, acabei de ver um veículo de um meliante perto ali na O, e infelizmente... Teve compra, na sua cara. Ressou, subiu o sinal vermelho no céu, é sinal de que tem meliante por perto, mas como eles não estão armados, por enquanto não estão ruxando. Ah, mas pelo amor de Deus, né, subiu o foguete ali, já deu todas as dicas de que tinha um vagabundinho. Se tivesse com o lança-mísseis, que eu falei pra pegar, mas não, né, um covarde que não quer trocar de lança-mísseis, é uma das trocas mais honestas do Warzone, aliás, porque exige habilidade. Ah, Ogro, mas tem ali uma área de explosão, beleza, mas é aquela coisa, entendeu, você não vai estar de ruse no cantinho, escondido, você... Nossa, e ela demora pra trocar essa R90. Né, esse duo aqui de exóticos, esse duo aqui de mamíferos, nós vamos expectar até o final, porque eu acredito que Fixitaco e Solo sejam os vencedores desta queda. Eu acredito. Ó, já tá trocando o nosso querido Fixitaco, já splitou a dupla, tá trocando bala contra dois, o parceiro tá chegando só agora. Ó lá, ó o Solo, já foi de base o Fixitaco, tem que chegar rápido, precisa salvar o parceiro. Solo, chega Solo, chega Solo, pelo amor de Deus. Meu Deus. Ele olhou pro lado. Passou ali pelo monte de feno, né, pelo capim, foi fazer uma boquinha antes de trocar a bala, o Solo, e como vesgou, né, primeiro a dificuldade de identificar o miliante, que já estava marcado em tempo real pelo Fixitaco, que não é feito os nossos parceiros de ranqueado que caem, e ao invés de marcar fica falando, Ali, 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 aqui, aqui, atrás, 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 você fica assim, tá aqui, 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 o cara foi e marcou, glorioso. Fixitaco, o Solo foi ali, errou todos os tiros, e é como a gente falou, não precisa acertar os tiros pra ganhar uma gunfight. Você fecha o olho, figura o dedo no mouse, e você balança o mouse, assim, ligeiramente, assim, de um lado pro outro, que uma hora o adversário cai. Essa é a dica do ogro. Alguma bala vai acertar, não tenha dúvida disso, faz um 180 barra 360 no seu mouse, no seu joystick, tem o quadriciclo pela esquerda, eu notando uma certa dificuldade do nosso querido solo em rotacionar a sua câmera para os lados, inclusive no momento da trocação isso ficou bem claro, mas a verdade é que com todas as ressalvas, ele salvou o destaque e por isso ele precisa ser eternamente grato. Ele está com fome, você pode ver que ele vai em direção ao feno aqui, é um ruminante e provavelmente o jogador de controlão também, no controlão é difícil de você rotacionar a câmera, não só rotacionar a câmera, mas usar essas tetinhas aqui para se movimentar, é terrível. Perfeito, também conhecido como analógico, aquela Milano que é muita bala boa, agora ele puxa só a bazuca, mandou-lhe a bala e tomou na cara, mas ainda está vivo, vamos ver o que o Fistaco vai fazer, rushou pela direita e foi de base, não teve jeito. Com esse loadout exótico, Milano e bazuca, não deu muito bom. Ah, mas é exótico demais, fica parado no aberto 200 anos para atirar um rock, tudo bem, controlão não é fácil, controlão aí tem alguns também exóticos que a gente sabe do cenário brasileiro, os profissionais que são extremamente habilidosos, mas o jogador médio no controle, eu me incluo no jogador médio, porque como é difícil, meu Deus, você já jogou no controlão, Azan? Já, já, eu jogava no controlão, até pouquíssimo tempo atrás, exato. Não acredito. Por isso que eu sou ruim, inclusive, e migrei muito recentemente para o mouse-teclado, ainda estou me acostumando, mas eu tenho muito mais costume de jogar no controlão, de fato, a rotação, a movimentação é muito mais fácil no mouse-teclado, mas é como a galera que está no controle migra para o MT também disse, parece que você tem que ter muito dedo para conseguir encaixar a mão em tudo e apertar no teclado. Na verdade, é a suavidade, né? Você está ali, o analógico a gente chama de mamilinho, né? Você está ali no mamilinho, você tem que acariciar aquela tetinha com uma certa suavidade para você ter realmente o toque necessário para fazer um tracking, para você realmente adquirir o seu alvo. O exótico da PAP é quem estamos expectando por aqui, aliás, vou evitar falar exótico, que é um termo um pouco pejorativo, mas eu estou falando do exótico porque ele está com um quilo, a nossa quilo e uma Mach 10 sem coronha, Mach 10 sem coronha que na submetralhadora não adiciona nada de bom. Ela, inclusive, piora o seu tiro livre, que é uma das melhores características da submetralhadora. Você que usa a submetralhadora do Cold War sem coronha, você está dando uma de João Sem Braço. Bom, o Driposal Wall, inclusive, aí que fã de Pink Floyd, né? sem os coletes e foi o primeiro caçado da partida, acabou se vingando, Marcela. E o Driposal Wall, pelo jeito, não é adepto das placas, porque ele não passa nenhuma, nem o da PAP passa para ele as placas, ou seja, claramente já está tendo uma disputa interna no duo, eles não querem dividir os suprimentos, o dinheiro, os coletes. Inclusive, o Driposal Wall, perdão pela pronúncia errada, aparentemente não tem um loadout configurado, porque a caixa está intacta, então ele não quis pegar o seu armamento. Ou é uma novidade aí deles, que eles querem inventar uma gameplay sem pegar a arma do loadout, ou de fato ele não tem um configurado. Mecânica do jogador, dá para ver o quanto o cérebro do player, ele buga quando ele precisa, por exemplo, marcar uma localidade, né? Porque o soldado para de se movimentar, ele fica por alguns segundos ali, quietinho, até que o jogador da PAP consiga mirar e apertar o botão de ping na caixinha, né? Dificuldade na tomada de decisão, o Driposal Wall realmente não tem placas, né? Não tem ou não quer ter, e o da PAP não dropa para ele, porque, ou às vezes é uma questão aí de higiene, né? Ele foi no dentista, e o dentista o deixou livre da placa, então ele fica aí com zero. Mas que faltou aí um jogo de equipe, né? Porque o da PAP poderia estar ajudando. Igor, deixe nos comentários você, se você é esse tipo de parceiro. Opa, opa! Tem meliante na caixinha. Tem meliante na caixinha, já fez o spray, quebrou o shield, aquilinho... Segura bem esse recorte. Quebrou o shield do outro, derrubou um. Ó, olha o da PAP, fala dele. Já foi derrubado o parceiro da PAP, faz tudo no time, quebrou o shield mais uma vez. Vamos ver se ele vai conseguir abrir o pixel para fazer a eliminação. Não conseguiu. O parceiro, claro, sem colete nenhum. Tomou dois tiros na cara e já foi com o som. E isso está custando caro agora. Opa! Chupa, narrador. Conseguiu fazer tudo. Eliminação para cima do Anki Live e o da MEN. O da PAP que utiliza aquilo com um traçante de sabor morango para quando você dá o tiro na boca do meliante, ele tem um saborzinho um pouco mais delicioso. O Dripal Joel sendo ressuscitado, temos que ver se o meliante vai ruxar esses dois aí ou não. Tomou umas balinhas, o que indica que tem pelo menos mais um por perto, né? Ó, já achou os dois. Botou o Ravel primeiro no carro, deu três coletes. E tem um atrás ali da barricada, da parede Spins, ó. Ó o rush de carro. Dropou no meio do aberto. E já tomou a primeira eliminação praticamente, ó. Só vai finalizar agora de um AK10 e hip-fire nele. Nosso querido Dripal. Mais uma vez o parceiro Dripal Joel foi de base, dessa vez não será ressuscitado porque tomou a eliminação. Dapap acha humilhante. Tá ruxando pela direita dele ali no mundo. Deu pra ver, né? Cabecinha. Ó lá. Ó lá. Sem trex. O go-over. Será que vai tomar? Boa! Lindo! Boa! Boa demais. Mas agora, Ogro, a gente criticou, mas na verdade tudo não passou de uma tática do Dapap, porque ele sabia que ele ia precisar daqueles coletes e que se ele passasse pro Dripal Joel, seriam desperdiçados porque o Dripal Joel iria para o Gulag e ele poderia morrer junto. Então, o que ele fez? Não vou dropar os três coletes pro meu parceiro, porque eu sei que eu vou tomar bala, vou precisar desses três coletes, vou eliminar os adversários e o Dripal Joel que se vira e depois vai voltar do Gulag. Muito bem enxergado. Se você deixa o Dripal Joel sem colete, ele é derrubado mais facilmente e o adversário pensa que está na vantagem. O adversário tem aquele ímpeto de falar assim, vou chegar e vou finalizar, quando na verdade o Dapap está fortemente marcando as localidades por onde o adversário pode rotacionar. Dessa forma, você tem uma estratégia muito vantajosa, que é você faz a isca, você faz o bait, utiliza o seu parceiro como um atrativo pra que você tenha vantagem na trocação. Quem nunca fez isso? Inclusive, o Dripal Joel acaba eliminado pelo Jorge no soco do Gulag. Exatamente, uma luta, uma trocação que é sempre franca, né? No Gulag, na mão, aquela luta de MMA, boxe, ou qual arte marcial que você prefira. E nesse momento, o Dapap vai tentar buscar o lute pra talvez trazer de volta a sua isca, que é, na verdade, a grande vantagem do seu duo, né? Como o Robro acabou de destacar. Essa é a estratégia dessa dupla, usar o bait. Nosso querido Dripal Joel é o bait. E o Dapap é o matador, é o policial bom, o policial mal. Cada um tem a sua função e as duas são importantes pra vitória. Falaram aqui no chat que estão jogando no volante, que também acredito, né? Você vê o jogador aqui apertando o acelerador, a embreagem, na hora de fazer o slide cancel. Ele que cancela o slide e pula, e ele perde completamente todo o embalo. Veja, é exótico, é diferente, né? É completamente aligienismo aqui, como diz o Neves, né? Entretenimento, essa mecânica do jogador. Eu não sei que tipo de input ele tá fazendo, mas olha ali, ele dá o slide e ele cancela. Não é um cancelamento de slide. É um slide cancelado. Vocês entendem a diferença? Porque ele tá perdendo completamente toda a velocidade dele, fazendo slide com pulo, que simplesmente não confere nenhuma vantagem. Só atrasa a gameplay? Só atrasa, só atrasa. Olha só, de novo. Vamos acompanhando, vamos acompanhando. Ele desliza e pula, e aí ele parece que liga uma âncora. Olha, ele liga uma âncora e fica no lugar. Não adiciona absolutamente nada da PAP. Seu slide cancel tá completamente equivocado. Ó, tá procurando miliantes na lá. Achou. Dois. E agora? Atira ou não? Atira ou não? Atira, atira. Atira, atira. Rasgou o primeiro e derrubou. Teve que gastar 39 balas daquilo pra derrubar o primeiro. Duas centex. O parceiro pegou cover pro lado direito do bunker ali. Tem loja perto deles. Destaque para seu relógio dourado que brilha em sua tela, na sua face, e brilha mais do que as próprias balas rosas daquilo do da PAP. É o relógio do Ben 10, né? Você pode se transformar em 10 tipos de zecasinha diferente utilizando esse relógio. Aliás, saudade daqueles relógios bugados do Halloween, né? Que dava pra ver através da parede. Ele que marca por ali o bunker. Porque o vagabundinho pode ter se escondido em qualquer uma das portas. E dessa distância o radar não faz o mínimo sentido. E essa é a típica jogada que eu faria também. Beleza. Você apenas fica ali dois segundinhos vulnerável puxando o radar. E o seu campo de visão te dá, obviamente, uma visão com o perdão da repetição muito melhor. Te dá a visualização completa do campo. Se você faz o ping ali, você viu que, por exemplo, a porta mais próxima tá a 50 metros. Ele tava querendo ver justamente as duas portas na sequência, né? Um pouco mais distantes. Deve ter ali 60, 70 metros. É lógico que o radar não vai pegar. É lógico que o radar não vai pegar. O bandidinho continua marcando. Você acha que o parceiro que ele derrubou já se levantou? Difícil dizer. Eu não prestei atenção se ele realmente tinha sido finalizado. A questão é que... Olha a cautela. Ele tinha toda a vantagem, o da PAP, de posicionamento. Uma certa lentidão aí na tomada de decisão. Olha como ele se movimenta. Mas, assim, completamente inseguro. Seguro, inseguro... E ele acaba muito lentamente abrindo o pixel. Quando você abre lentamente desse jeito, você acaba dando vantagem pra quem tá marcando a posição. Agora virou as costas para o oponente. Vai batendo placa, tentando subir no high ground. E ele não sabe onde tá o meliante. Porque ele tomou o tiro e tava de costas. Agora achou. E o fotógrafo? Tomou a primeira bala. O fotógrafo tá querendo fazer aquela imagem bonita pra postar no feed. Toma! E fez. Tanto caprichou que fez. E o da PAP morreu pro I'm Your PAP. Aí, ó. Tá vendo? Tá tudo conectado no código. Vocês que não entendem. Seria, jovens, o PAP. Agora o I'm Your PAP. E também o SML. Os vencedores desta queda. Aí o gameplay de mais altíssima qualidade. Aí um gameplay que é mais avançado, né? Que é mais difícil de compreender. Por quê? Porque os adversários pegam o bunker, que é uma posição fortificada. Que é uma posição construída para a guerra, né, Marcelo Azan? Não é simplesmente... Não é uma casinha. O bunker é diferente. O bunker todo de concreto armado. Ele é a prova de bombardeios. Ataque aéreo, então, não atravessa. E eles vão ficar lá, provavelmente, a partida inteira. Tem vagabundinho ali do lado da compra. Foi justamente quem o da PAP derrubou o primeiro. E é um duo contra duo dentro do bunker. Que beleza. É uma trocação no bunker. É uma trocação de Zé Bunker. E agora a compra não está amaldiçoada. Há uma pessoa abrindo aquela porta. Não é um fantasma, tá, gente? A porta não está abrindo sozinha. De fato, tem pessoas ali dentro ou pessoa no singular. A SML abriu a porta e falou assim... Vou abrir e você atira, beleza? Que nunca, né? Meu Deus. Só todo mundo já foi de Brazis. Meu Deus. Coervo. Foi o Coervo que matou isso? Foi o Matei Coervo. Tinha um vagabundinho ali no Red Grit. Era o Ronaldinho. E você viu como é importante, né? Nessa época de pandemia, o exercício físico. Estou vendo, é. Justamente, rapaz. Eu me surpreenderia se não fosse o da PAP que voltou do Gulag e pegou a própria posição que ele estava já guardando desde o começo. É que você viu que o esquadrão, o duo, né? Que ruxou aí, eles imediatamente foram pro chão e começaram a fazer abdominais pra manter a forma física, né? E também pra não ficarem aí completamente sedentários durante a pandemia. Exatamente, até porque é importante vocês estarem... Olha lá, já achou, já está em cima deles. Fechou a porta, abriu, abriu, fechou, fechou, abriu, abriu, fechou. Entre e sai, entre e sai, na porta da frente e na porta de trás. O Heartbeat pegou. E ele está procurando. É Manito. Marito cai. Marito cai. E Matei Coervo. Obrigado. Em princípio de um desses. E duplita. Abre a porta. Cerra a porta. Abre a porta. Cerra a porta. Cerra a porta. Matei Coervo. Meu nome é Matei Coervo. É o melhor jogador de Warzone. Eu tenho uma FAAC. Eu sou muito corajoso. E agora... Você queda também... Com uma MP7. Dá-lhe? Você queda por aqui. Já sabe que tem um meliante por cima dele. E procura. E não há. E onde está? Velho do céu. É tipo... Não está vendo. Beleza. E demorou 10 minutos pra marcar ali em cima, né? E a insegurança do jogador usando esse radarzinho é incrível. Puxou. Agora sim. Saiu procurando. Beleza. Ele saiu lá de outra volta, sabe? Sei. Sei. Sei demais. Ele olha pro lado. Gira. Olha pro outro lado. E era o da PAP. Era o da PAP que voltou pra buscar a alma dele. O da PAP voltou. O da PAP voltou. É da PAP contra Matei Coervo. É Brasil-Argentina? Será que é Brasil-Argentina? Ou é Manito versus Manito? É Latam e Latam. Não sei se é exatamente Manito. Não sei se é exatamente a Argentina. Mas exótico, né? Meu Deus do céu. Agora é aquele momento que o orgulho fala mais alto. Opa! Entrou. Ah, da PAP. Você não é páreo para Matei Coervo. Matei Coervo atento. Eu ia falar que era aquele momento do orgulho. Que ninguém vai sair porque ninguém quer abrir mão da Kill. E ninguém quer se arriscar. Então fica lá os dois esperando horas e horas. Mas o da PAP gerou um entretenimento aqui para os nossos conteúdos. Velho, que... Que... Que dos... Exóticos. Cara, são dois quadrúpedes ali dentro do bunker, velho. Não é possível. Não é possível esses mamíferos aí, velho. Eu não acredito no que eu estou vendo, cara. Tem mais gente perto aí, é isso. E o interessante, a maneira como eles abrem pixel, né? Tanto o rapaz, o Mari Tokay, que abriu para fora e já tinha rasgado o da PAP. E abriu no meme do João Travaldo completamente perdido. E o próprio da PAP que entrou depois do bunker completamente perdido. Sem ter nenhuma ideia onde estava o Meliante. Ele entrou no bunker, o famoso A Moda Caralho. É. Como é que é a moda caralho? Entrou. Entrou. É foda. É tipo assim... Tirou o caralho e a moda caralho. É, eu vou falar assim, eu vou entrar aqui só para não falarem que eu não ruxo. E outro, e vou chutar a porta que é para dar um susto. Certamente. Queridos, abre a porta. Dá uma olhadinha. Faz o strafe assim na porta, senhor. Põe a cabecinha, senhor. Faz assim, ó. Opa! Dá uma olhadinha. Porque às vezes você vê a cabecinha do rapaz. Às vezes você vê a skin do rapaz. Ele estava de Ronaldinho, aquela jaqueta dourada. Em dois mil anos, senhor. Isso, a PAP é muito forte, mano. Rasgou muito. Tem mais um. Pelo menos mais um. Só que acho que... Não, não está de Ghost, não. Está pegando no Vant. Derrubou o Amaidiot. Amaidiot. Já está pertinho dele aí. Já passou, eu acho. Cuidado, mano. Aí. Tomou. Mamou. Mamou para quem? O Amaidiot87. Eu acho que é um esquadrão com dois Amaidiot. Eu só diferencio o número. Vamos checar aqui. Tinha um rapaz ali. É um rapaz também. Não, é o Sweaty Yeti e o Amaidiot. Tomou bala também de longe e foi eliminado. Foi eliminado. E agora estamos com o Sweaty. Nossa, essa arma é muito exótica. Essa mira aí é exótica master. Acertou a primeira balinha. Está tomando rush. Tem caminhão perto. Tem compra. Vai comprar o parceiro. Compra rápido, meu perno. Pelo amor de Deus, compra logo. Fico nervoso. Fico agonhado. É muito exótico. Comprou. Comprou. O Meliante está perto. Estou escutando passos. Também. Meu Deus. Meu Deus. Sweaty. Ajuda nós, Sweaty. Tem dinheiro, Sweaty, ainda. E não bateu placa. Está procurando alguma coisa. Correndo na bebe para tomar bala. Tomou. Pediu e tomou. Cara, olha esses duos, velho. Olha esses duos. Eu tenho muito tempo que eu não faço inspection em um jogo tão ruim. Olha isso. Estou contigo. Estou contigo. Os caras não passam placa. Os caras não têm o mínimo de mecânica, de tempo de reação, de mira, de game sense. Too Much Tuna, né? Que foi quem rushou ali Disney demais. Muito atum o nome do cara. Muito atum. E agora são sete vivos, sete squads, né? Treze vivos. Eu vou ter que fazer uma rotação. Esquadrães. E vão ter que fazer um... Caprichar nas rotações aqui. Que a safe fecha longe. Finalmente a gente vai ver esses squads se movendo. Exatamente. Sexta safe. Onze Meliantes vivos. E vamos com o nosso querido Switch e o I'm a Idiot. É certo? É o I'm a Idiot? É o parceiro dele? Não, o maldito? Sim. É I'm a Idiot. I'm a Idiot. É maldito. O que dizer desta mira termal? Já joguei com o MP7. Já joguei com o HDR da mira termal. Mas hoje em dia, em termos de ADS, simplesmente não compensa. Ó, tem o Meliante ali na esquerda. Ele viu. Muito longe. Marcou. Agora sim. Vocês não estão conseguindo trocar de perto? Imagina. Fotógrafo já deu a primeira bala na cara. Ele não se move. Quebrou o chute dele. Com os dois escondidos num espaço de dois metros, mais ou menos. É tipo, caiu dois atrás de uma árvore, praticamente. Toma. Com o bala na cara. Maldito. Um, tem mirante nas costas. Foi de base. Foi o Gazalote. Foi o Gravitown. Gazalote e Gravitown conseguiu... Conseguiram eliminar o nosso esquadrão? Temos ainda cinco esquads restantes. E o Gazalote passando o colete por aqui, do lado da sua caixa, para momentos finais, Marcelo Azan. E aí, ó. Já inspectou ali. Já achou o meliante. Puxou a sniperzinha. Tem tempo de pensar, mirar, olhar e mandar a bala na testa. Foi o Jimmy Bananas que foi eliminado. Jimmy Bananas deu todo o tempo do mundo. E aí foi aquela eliminação conjunta, né? Eliminação cooperativa. Que um derruba e o outro elimina, mesmo se não sendo do mesmo time. Tem dois coletes. Não tem mais colete para passar o nosso querido Gazalote. Está se rastejando, feito minhoca, atrás do tronco da árvore, no aberto. E o Gazalote está... Tem vagabundinho ali, tem vagabundinho ali. Não, a mira estava em cima do oponente. Cadê? Cadê? Está procurando, hein? Meu Deus. Seis jogadores vivos. Meu Deus. Vai carregante. Está na frente. Está rotacionando para a direita, show. Hum, eu tiro pra cacete. Foi de base. Perdeu muita bala agora, né? Quem que foi o nosso querido que matou? Binotauros? Binotauro. Tem um Binotauro Dark. É um Pokémon maior já. É um Pokémon com evolução. Meu Deus. Meu Deus. Tomou muita bala na cara. A máscara deu aquela atrapalhada para variar. Sobrou quatro. Derrubou o primeiro. Derrubou os dois e acabou. Não. Um x1. X1, x1. X1, x1. X1, x1, x1. Cadê? É agora. É o Meat School. Meat School. Meat School com sua fac. Já está tomando tiro. Espotou no radar. Ele está correndo para cima do Meliante. Achou. Vai levar. É de graça. É de graça. É de graça. Vai levar. E é gol. Gol. No Meat School. GGzada para ele. Abriu. Deu balinha de plaque. O Meliante correu. No Beto falou. Me mata, Meat School. Leva esse helicóptero. Foge de Verdansk. E ele fez. Chegou o helicóptero. Eles vão para casa. No outro gol. Jovens, espero que vocês tenham gostado. Coloquem nos comentários o que vocês acharam. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Live todos os dias em tweet.tv. Joga como Ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro e do Raza. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro.